Música Já derrubamos o mar, terminou a derrubar Agora preste atenção, eu já me encamarar Não posso levar você na minha nova enfeitada Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada Música A minha nova enfeitada, não tem mato e nem espinho Ferramenta não preciso, cai de tudo no cantinho Preciso que eu cavalo, bem digere bem assim Preciso que muitas tabas, que eu corte cavalinho Eu nada tenho a perder, na minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus, que me livre e doide em mim A enfeitada é perigosa, sei que vou correr dele É por isso que eu não quero nenhum de vocês comigo É por roubar uma moça, é um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consegue Já me mandaram um recado, não armada até o centro Vai chover bala no mundo, se nas roupas, frente a frente Música